Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Quero dizer mais uma vez que eu estou com muita saudade de vocês Saudade da gente estar brincando, conversando, trocando nossas ideias Agregando um na vida do outro, né? Isso é muito o que é a escola dominical Esse dia de alegria que a gente está tendo hoje Hoje é o dia da escola dominical Mas também quero dizer que falta pouco para a gente estar junto Da gente estar presencialmente junto Porque a gente nunca deixou de estar aqui, pelo menos virtualmente Mas a gente sabe que não é a mesma coisa A gente sente falta um do outro, de brincar, de estar junto, de conversar Mas a gente vê as coisas caminhando aqui Deus vem nos abençoando durante esse período Com as vacinações, com os isolamentos, com os cuidados A gente tem que manter todo esse protocolo aí Todos os cuidados para a gente poder passar por essa situação Bom, pessoal, vamos orar antes da gente começar com a nossa conversa Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo Queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede De estar entrando na Tua Palavra, de conhecer mais a Ti, Senhor Dá sabedoria para a gente, para a gente poder entender O que o Senhor quer de nós nesse momento, Senhor E dá também capacidade da gente entender Qual a mensagem que o Senhor tem para nós hoje Senhor, te pedimos também por essa situação de pandemia Senhor, cuida de todos nós Cuida dos médicos Dá sabedoria para os nossos governantes Para que a gente possa estar saindo o mais rápido possível dessa situação É isso que eu te peço, te agradeço Em nome do Filho amado, amém Bom, pessoal, como eu havia adiantado aqui Hoje é o dia da escola dominical Eu tive a oportunidade de nascer na igreja E aí nascer na igreja não quer dizer que minha mãe e meus pais tiveram o parto dentro da igreja Foi dentro do hospital Mas essa questão de nascer na igreja Quer dizer que você desde pequenininho Vai lá, berçar dentro da igreja Escolas dominical dentro da igreja Passa aí pelas fases de UCP De UPA, de adolescente De mocidade E por todas elas a gente caminhou aí pela escola dominical Aqui E ainda sigo aqui fazendo as minhas escolas Participando da minha escola dominical Que nem vocês, de alguma forma E durante esse caminho aqui Que a gente tem dentro da igreja Sempre me veio questionamentos Do tipo assim Pra que serve isso? Por que eu tenho que ir? O que eu vou usar disso e tal E aí ao longo do caminho a gente vai pensando E refletindo Nesses aspectos Ah, pô, mas isso aqui eu aprendi lá na escola dominical Com situações na vida aqui que a gente tem E aí o primeiro ponto assim Que eu queria trazer E é esse horizonte aqui de tempo que a gente tem Que eu fui caminhando assim Sei que tem muito mais gente experiente do que eu Nesse aspecto Mas também queria mostrar pra vocês Que assim, isso não é Escola dominical Não é um negócio que Ah, com 10 anos Com 12 anos Com 18 anos Eu acabo Eu finalizo Eu aprendi tudo Não tem mais nada pra eu aprender A nossa vida mostra que A gente Não vai terminar aqui Aprendendo todas as coisas aqui E aí a gente sempre tem uma oportunidade De aprender cada vez mais E essa é a oportunidade que a própria escola dominical Nos dá E aí você aprende coisas com 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos 25, 30 Até com 80 a gente vê As nossas avós ainda indo pra escola dominical E entendendo qual é o valor disso Ah, mas eles têm uma cabeça diferente da gente É verdade, eles têm Mas mais do que isso Entendem qual é a importância desse aspecto Desse aspecto não Da escola dominical Da gente não parar de aprender sobre Quem era Jesus Deus E todas as histórias que eles nos proporcionam Dentro da Bíblia O segundo ponto Que eu gosto de trazer E gosto de fazer um paralelo aqui Principalmente com o esporte Que é o seguinte E o mais próximo de mim Aqui é o futebol A gente pode aplicar isso Em outros aspectos Como basquete Vôlei Qualquer outro esporte aqui O Neymar O Messi O Cristiano Ronaldo São pessoas aí que a gente A maioria de nós conhecemos Eles não chegaram Deus proporcionou a eles Um talento sobrenatural Quase Fazer quase que Milagres com a bola Mas Eles não fizeram isso Do nada Eles tiveram também Uma rotina de aprendizado Aqui De treino Principalmente Neymar quando chega lá E vai jogar Sei lá Num sábado No sábado Quando um time lá Sei lá Da Da França Lá Que é onde ele joga Na segunda-feira Ele tá De volta Aprendendo Como é que ele pode Melhorar Um passe Como é que ele pode Chegar e fazer Uma melhor cabeceada Como é que ele Qual a estratégia Do time Pra 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 ganhar Campeonatos E Esse aspecto E isso Aplica diretamente Na nossa vida Da mesma forma Que a gente tem Esse Que o Neymar O Messi O Cristiano Ronaldo Chegam E tem que fazer treinos Pra Pra agir Dentro Da Do esporte Deles A gente tem aqui Com relação A nossa própria vida A escola dominical É fundamental Pra gente poder Aprender A lidar Com situações Sobre a ótica Da palavra do Senhor Pra gente É Como é que eu vou Me portar Sendo crente Dentro Dentro da minha escola Dentro do meu trabalho Dentro da minha faculdade Dentro da Do meu condomínio Dentro de De qualquer lugar Assim E situações Da vida Também Assim Estou triste Nesse momento A quem eu posso Recorrer Estou feliz A quem eu posso Recorrer A quem eu tenho Que enaltecer Por esse momento É Essa é uma Perspectiva De nós E escola dominical Tem a questão Da Perspectiva Também Do outro É E aí Voltando a fazer Paralelos Deus envia Cada um De nós Pra Pregar O seu evangelho E que que adianta Um Um guerreiro Ir pra uma batalha Sem saber Como Como batalhar É Escola dominical Também dá isso Pra gente Dá bagagem Dá conteúdo Pra gente poder Tá pregando O evangelho É Que a gente sabe Que tem suas dificuldades Deus em nenhum momento Falou que é Que é fácil Isso É Todas as histórias Que a gente pode chegar E falar Paulo Pedro Todos os Apóstolos Pode É Olhar E essa Que a gente Vem falando Aqui É De cada um Deles E cada um Com seus Desafios Isso que Na Bíblia Sempre nos Retrata Enfim A gente Tem esses Três Esses Três Aspectos Pra considerar Na escola dominical O primeiro A gente nunca vai Parar de aprender É Isso É É bom Não é bom Quando a gente Olha e fala O seguinte Cara Eu aprendi Esse negócio Aqui Que era Bastante diferente É Bastante diferente Não Bastante difícil É O segundo ponto É a questão De treino É Escola dominical Tá aqui Pra gente Poder É Aperfeiçoar Nossos passes É Fazer Entender É Como Como A gente Entende A Bíblia E Aprender Com Deus E com As outras Pessoas Que estão Dentro Da Escola dominical E o terceiro ponto É a questão Do outro É Como é que Eu vou Falar Pra essas Pessoas Desse Salvador Que morreu Na cruz Por nós Bom Pessoal Era isso A conversa Que a gente Tinha Hoje É E quero dizer Que eu tô com saudade De vocês De novo Assim Tá faltando pouco Daqui a pouco A gente vai estar juntos Na mesma sala Conversando Brincando É E é isso Pessoal Um beijo Tchau Tchau